Depois de ter sido anunciado na semana passada, agora é oficial. O ex-jogador do Palmeiras, a John John, já se apresentou ao técnico Pedro Caixinha. Com 21 anos de idade, o meio-campista passou pelas categorias de base do Londrina e do Primavera, antes de chegar ao Verdão. Ele foi vice-artilheiro do Brasileiro Sub-20 em 2022. Após isso, subiu para a equipe profissional, comandada por Abel Ferreira. Na equipe principal do Palmeiras, John John não marcou gols, mas participou de duas assistências em 45 jogos. Em 2024, acabou perdendo espaço no elenco. A chegada de John John ao Bragantino pode ser uma verdadeira virada de mesa para o jogador. Após um ciclo de altos e baixos no time da capital, ele chega ao Massa Bruta como promessa no meio-campo, mas terá que disputar a vaga com os atuais protagonistas da equipe. Eric Ramirez, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Raul e Lincoln. O contrato com o time de Bragança Paulista vai até junho de 2029. Bom, expectativa do John John agora vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Boa formação, bom jogador. Eu acho que ele vai ter a oportunidade de jogar mais no Red Bull. tem uma grande chance na vida, só que ele tem que abraçar, né, Batista? Não é porque veio para o interior de São Paulo, o Red Bull Bragantino hoje é um dos principais times do nosso país. Então é só ver estrutura, campanha, organização. Eu não preciso nem ficar aqui defendendo, nem levantando bandeira. Tomara que ele aproveite essa oportunidade, porque aqueles que vieram, jogaram, deram conta, tiveram disciplina, fez assim a carreira, ó. Veja o que aconteceu com o Claudinho. Batista tem uma história aqui fantástica do Claudinho. Então, tomara que ele aproveite. Bom jogador. É, e eu acredito que faltava para esse menino sequência. Isso aí. Né, teve algumas oportunidades. Ele mostrou, ele é muito talentoso. E o Red Bull não faz negócio errado. Assim, eles vão, mapearam a vida inteira desse menino. Então eu não tenho dúvida de que se der oportunidade, né, e ele tiver cabeça, o menino ainda, tiver cabeça, vai deslanchar na carreira sem dúvida nenhuma.